E aí como é que estão as condições do mal hoje aí, o trabalho de vocês? Bom, veja bem, o mal hoje está bastante movimentado, quer dizer, bastante agitado, né? Corrente de retorno bastante forte, você pode mostrar ali, ó, aquela corrente ali bastante forte onde estão as pessoas. A gente sinalizou com a bandeira ali, inclusive, para sinalizar o perigo que é muito grande ali. No entanto, ali do lado também, na nossa esquerda, também há outras correntes de retorno. Contanto, a gente não tem mais o suficiente bandeira para colocar lá no local de corrente. Então, o que vai servir de alerta às pessoas é a nossa atenção, o nosso conhecimento em relação às praias aqui, que vão dizer, vão nos mostrar e auxiliar as pessoas aqui na praia. Eu acho que é isso. Estamos na praia de Casa de Pedra, antiga Casa de Pedra. Que agora foi quase totalmente demolida para dar local àquela nova construção ali. Foi feita ali, uma casa, destruída a Casa de Pedra, que era a referência do surf. No entanto, aqui também é conhecida como a praia da curva, né? Na curva, que é o pessoal do futebol ali, ó. Pode mostrar ali, ó. A estrada do futebol ali, ó. O pessoal joga futebol aqui, entendeu? Também tem um ponte aqui do mergulho, que o nome do mergulho eu não sei. Então, são três nomes para essa praia. Casa de Pedra, conhecida pelo surfista. Praia da curva. A praia da curva, muito bem lembrado, dog. Que é o pessoal do futebol ali. Tem um mergulho que agora me escapou, como eu não conheço muita gente do mergulho. Eu sei que tem, mas é a praia do mergulho. Essa praia é bastante intensificada. É um público muito local aqui da boca do rio. Pode olhar aí, pode confirmar pelas pessoas que moram aqui. Algumas pessoas conhecem bem o local e, no entanto, não entram porque sabem que é perigosa, que a praia é suja, porque é muito suja. Tem um encontro do Bahia que vem pra cá todo, principalmente quando vem dos patins nordestes. Traz todos os detritos pra cá, pro lado de cada armação. E aí as pessoas, algumas que conhecem a praia, não entram na água sabendo que ela é suja. É imprópria para o banho. Entendeu? Vamos esperar o Bahia Azul, o emissário submarino e os governantes. No forçário ali, você pode filmar ali, que eu sei se sua câmera tem aproximação lá. Tem a promessa de um emissário submarino, que eu não sei nem se está em funcionamento. E se vai abranger esse rio aí pra diminuir a quantidade de esgoto que é lançado no nosso mar, né, velho? Nosso surf.